Ô, Dede, tem uma imagem que eu não sei se foi no Criança Esperança, acho que foi. Depois, foi recente, muito recente, não lembro o ano, mas acho que talvez tenha sido um momento dos mais, acho que emocionantes pra você e acho que pro Renato também, que eles colocaram sósias do Zacarias e do Mulsum. Acho que eu não tenho que resultar aquilo, porque foi assim, nós ensaiamos e a direção falou, era uma escada assim e assim. Então, a gente subia, a gente ia aparecendo, né? Era uma homenagem aos 50 anos da Globo. Mas não era, só tinha nós, só Dedé e Didi, Dedé e Didi, Dedé e Didi. Aí nós entramos e eu falo assim, aqui vai estar o balé esperando vocês. Quando vocês vão descendo, o balé tá esticado aqui esperando vocês. Quando chegar no meio, improvisa qualquer coisa. Tudo bem, fomos, né? Quando nós pisamos em cima, que olhamos, tava o elenco todo da Globo, rapaz. A gente não sabia. E aplaudindo, gente, a Fabiana Carlas em pranto, né? O pessoal chorando, aplaudindo a gente. Nós já fomos perdendo o fôlego e descendo a escada. Quem que... Eu falei, não vamos conseguir improvisar nada. Quando botamos o pé embaixo, surge um Mulsum e um Zacarias. Rapaz, foi emocionante. O Didi foi parar no hospital lá. Que isso, cara. Foi, ele foi parar no hospital. Ficou muito emocionante. Foi parar no hospital. Mas como é que foi, apareceu como o Mulsum e o Zacarias? Dois sósias. Arrumaram dois sósias. Igual. Igual. Muito igual. Muito igual. Fizeram o Mulsum, maquiaram um pouco e tal. Tava igual. Mas eu tomei um susto. E o cara que fez o Zacarias veio correndo e me abraçou e não me largava. Quem deixou a gente primeiro foi o Zacarias, né? Foi o Zacarias que deixou pra gente primeiro? É, foi. Foi o Zacarias. Foi em 1900 e... Eu não me lembro bem agora aqui. Se não me engano, foi em 90? Foi em 90 isso? Foi em 90? É, acho que sim. Foi em 90, 90. Foi em 90? Aí depois, quatro anos depois, eu acho que o... Foi o Mulsum. Foi em 94. Foi quando nós fomos pra Portugal. Por que eles morreram de quê, Dedé? O Mulsum foi coração. Ele tinha a mesma doença do pai dele, né? É uma doença que o coração vai crescendo e chega uma hora que ele não bate mais. Nossa. Mas foi de repente ou foi uma coisa que vocês já estavam esperando? Foi de repente. Ele fez o transplante que veio lá de Tocantins. Foi uma correria. Eu sei porque eu tava toda noite eu tava com ele lá. Eu não abandonei ele e uma noite eu tava lá junto com ele.